Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania. Gente, hoje nós vamos fazer mais um replante aí, porque tem muito replante para fazer aqui, né? As coisas estão se encaixando, não sei aonde, que é o lixo, mas estão, né? Do jeito de outro, aonde se encaixar, nem que seja no parafuso. Mas aqui eu tenho bastante plantas para replantar de muito tempo, olha, eu estou com essas duas amarelas bem lindas, são mini Falenopsis que perfilam bastante, então são plantas muito bonitas e aí a gente vai colocar nesse vaso de barro, eu vou colocar as duas juntas aqui, tá bom? Então a gente vai aí fazer o replante delas. Para o replante vocês sabem que, né? Eu vou usar o vaso de barro e eu vou usar só argila expandida, porque o vaso já é pesado, tá? Vou retirar aqui essas presilhas que seguram as artes florais, sempre para... na verdade eu vou cortar essas artes florais, tá? Eu só não vou cortar junto com vocês, porque vocês reclamam muito, mas eu vou dar uma retirada aqui, ó, para que eu possa... para que eu possa manipular elas melhores, dou uma apertada, veja, ó, só casca de pinos, isso. Essa aqui também eu vou tirar aqui para vocês virem, para vocês virem, né? Ou é virem... Então como eu falei, a bagunça, gente, só quando começar aí o verão, porque a gente chama várias pessoas, a gente limpa tudo, sozinho não dá, né? Sozinho é bem difícil você conseguir fazer algumas coisas, ó. Tirei aqui, só casca de pinos, também tem essa fibrinha aqui no fundo, que é horrível a gente deixar, já vou retirar os paletinhos, aproveitar e tutorar outras plantas. Essas plantas estão com muito tempo que tá aqui, eu não replantei, porque começou a acontecer um monte de coisa, como vocês já sabem, e não deu para replantar. Então vamos colocar aqui direto nesse vasinho, ver se vocês estão vendo, vou colocar a primeira aqui, vou usar um palitinho que veio nelas, para a gente fixar a raiz delas aqui. Toda vez que você fizer um replante e você retirar todo o substrato da base da planta, você tem que cortar as artes florais para que a planta se enraize rápido. A planta vai abortar as flores? Algumas flores vão começar a passar, demora um pouco, tá? Mas é sempre bom você retirar para que você dê espaço para a sua planta já se adaptar no vaso novo e tudo mais, tá? Então quanto mais rápido você faz isso, mais rápido a sua planta vai se estabilizar no vaso novo. Então quando uma pessoa sabe disso, a pessoa já corta, não espera muito tempo, né? Mas vocês não gostam, então eu vou cortar depois que o vídeo terminar. Não estou nem mentindo, tá? Depois que o vídeo terminar eu corto. O palitinho aqui meio que me furou. Esse palitinho churrasco é muito bom, mas eles tem a ponta muito fina. Qualquer coisa eles machucam a gente. Prendi aqui a segunda. A planta já ficou aqui ó, bem presa. Ó, já ficou bem presa ó. Furei meu dedo quase, mas doeu. Ó, eu vou fazer o raleio dessas flores para deixar por um tempo. Para que eu possa fazer aquele videozinho do começo do canal, do começo do vídeo e do final, tá? Aqui vocês podem colocar um pouquinho de esfagno se quiser, tá? Ficou opcional. Aqui também você pode colocar o seu adubo. Eu estou sem adubo aqui agora. Esse eu encontro, não vou encontrar. Então quando eu encontrar eu coloco o adubinho aqui. Eu gosto de pôr os mocos, você pode pôr o rimitsu, tá bom? Tudo que você quiser colocar aqui você pode colocar. Vou achar um localzinho ali para a gente ver onde é que ela vai ficar. Ó, vai ficar aqui nessa bancada onde tem várias falas. Que eu estou arrumando ainda, tá? Ao longo do tempo essas bancadas elas vão mudando, ó. Todas as florezinhas viraram para cá. São muito bonitas. É um amarelo bem, bem fraquinho. Mas também que essas plantas já estão passando, né? Mas é bem bonito aqui. Que lindas. Olha essa aqui do lado que está abrindo. Coisa mais linda. E está voltando aquele arzinho de orquidário novamente, tá? Rapidamente a gente vai ter aí o nosso orquidário de volta. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe, tá bom? E para quem gosta de mensagens, fica um pouquinho aí até o final do vídeo. Deus abençoe vocês. E aí Hoje vamos falar um pouco sobre valorização pessoal. Será que realmente você está sendo valorizado como você realmente precisa ser? Às vezes a gente acha que falar a palavra não nos torna um vilão. Mas isso depende muito da maneira em que fomos criados. Muitas das vezes dizer não é a chave para o sucesso de uma relação. Às vezes a gente se doa muito por um filho, por um amigo, por um marido, por uma esposa. E a gente não é valorizado da maneira como a gente valoriza essas pessoas. E como se colocar no lugar seu de direito sem magoar outra pessoa? Olhando para você mesma. Será que o que você dá de carinho, de amor, você está recebendo em troca? Às vezes é muito legal você amar e ser amado. E quando você ama e você não é amado de volta? Qual é o sentimento que fica dentro de você? Se não o vazio, a amargura, o desânimo. Tudo que você passa quando você está sozinho, você acha que isso é solidão. A solidão não se caracteriza somente por você não estar com uma pessoa, não. A solidão é a insuficiência da sua própria convivência, do seu próprio contato. Quantas pessoas que estão vivendo relações maravilhosas com seus filhos, com seus parentes, com seus cônjuges. E estão sentindo a vontade de estarem sozinhos. Porque também a solidão é um estado onde você se autoconhece. É o seu contato consigo mesmo. O seu contato com Deus. O seu contato com a sua espiritualidade. Tudo isso, para que você consiga tudo isso, você precisa se autovalorizar. Se você faz alguma coisa para alguém e você nunca é recompensado de alguma forma, não financeiramente, mas com atitudes. Para, reflita, pense bem. Você pode estar apenas se desgastando por aquela pessoa. Colocando no outro uma felicidade que o outro nunca vai te dar. A gente não deve buscar nas pessoas sempre valorização. A gente não deve dar sempre com uma mão, tentando receber com outra. A gente não deve sempre fazer o bem, esperando algo em troca. Mas somos seres humanos. E a nossa humanidade, ela pede que você receba um abraço. Que você receba um muito obrigado. Que você seja tratado com respeito e com carinho. E que você seja colocado no seu lugar de direito. Você nunca vai ser melhor do que a mãe de alguém. Você nunca vai ser melhor do que o pai de alguém. Do que o irmão de alguém. Do que a namorada de alguém. Do que o amor de alguém. Mas se a pessoa te ama de verdade, ela vai encontrar no coração dela um espaço para te colocar. E se no coração dessas pessoas você não está, não perca o seu tempo. Se autovalorize. Cuide de você. Porque a estrela que mais brilha no céu é a estrela onde todos os telescópios estão apontados. A árvore que mais frutifica é onde todos os olhares estão apontados. Você pode ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa maravilhosa. Do momento em que você se acha maravilhoso, maravilhosa. Do momento em que você se ama. Se ame. Se valorize. Busque crescer. E todas as coisas que você quer. Todas as pessoas que você quer próximo a você. Vão te enxergar. Porque não há nada que brilhe mais do que o sol. Seja você mesmo. Tá? Mas se autovalorize. Estar só não quer dizer que você é solitário. Deus te abençoe. Que Deus ergue as suas mãos sobre a sua cabeça nesse momento. E encha a tua vida de paz, graça, alegria, felicidade. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.